No mês de agosto, o Dançando na Praça vai acontecer no dia 7 de agosto, comemorando então o aniversário de esse verdadeiro, esse grande uso de patrimônio da cultura pela estudante. Quarta-feira, 20h, Centro de Comerções, professor, professor Fausto Vittorelli. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL